Além de trazer detalhes sobre Renato Augusto e Paulinho nesse vídeo, eu vou te responder se o Corinthians pretende contratar apenas um deles ou a ideia é contratar os dois. E se tem grana para contratar Renato Augusto e Paulinho juntos. Eu vou responder tudo isso nesse vídeo. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Fala gente, o noticiário do Corinthians que estava frio em relação ao mercado da bola está pegando fogo nessa semana. O Corinthians está na parada para contratar Renato Augusto e continua também na parada para contratar o Paulinho. A pergunta que você me faz, tenho certeza nesse momento, me fizeram no Café da Fiel, no Café na Mesa, na nossa programação do Café do Setorista aqui no canal, vocês me perguntaram se o Corinthians pretendia contratar os dois, se tinha grana para contratar os dois jogadores ou ia priorizar apenas a contratação de um deles. Renato Augusto ou Paulinho? E eu te respondo agora com apurações que eu fiz com fontes ligadas à diretoria corintiana e ao clube de Parque São Jorge. A ideia do Corinthians é contratar os dois, se possível, sim. Acredite nisso. E eu perguntei, mas tem grana? Tem como pagar Renato Augusto e Paulinho? E a resposta foi positiva. Paga. O Corinthians paga, sim, os dois, se eles quiserem voltar ao futebol brasileiro e, claro, aceitarem as propostas do Corinthians. Então, a ideia corintiana é trazer os dois jogadores. Se conseguir, o Renato Augusto, o Corinthians já iniciou negociações, já colocou números na mesa e agora aguarda o desfecho da situação do jogador com o futebol chinês, ele ser liberado e aguarda também a questão de acertar ainda mais os valores. O Corinthians apresentou algo, o Renato Augusto tem que também apresentar o que ele pretende e aí o Corinthians avançar ainda mais na contratação do jogador Renato Augusto. Eu perguntei em relação ao Renato se o Flamengo não estaria na parada e não seria prioridade. E a resposta que eu recebi é que a situação do Renato Augusto é muito semelhante à situação do Paulinho, que o Corinthians já mostrou os números, o que pode pagar, que pretende contar com ele, assim como o Paulinho, e agora aguarda uma decisão do jogador. A decisão é, se ele voltar ao Brasil, a resposta que eu recebi é que o Corinthians entra muito forte na briga. O Corinthians não teme Flamengo e nem outra equipe, nem outro clube do futebol brasileiro. Até um tempo atrás, ouvir uma coisa dessas parecia meio ilusório, mas hoje é essa a informação que eu recebo. E vos fala aqui o repórter que passou seis meses falando para vocês que o Corinthians não ia contratar até a metade do ano e se cumpriu. E fala aqui o repórter que negou vários nomes. Eu falei para vocês que o Corinthians não ia contratar o Dentinho, vocês sabem disso, quem me acompanha desde o início do canal. Eu neguei para vocês que o Corinthians fui apurar e trouxe essa informação para vocês, que o Corinthians não negociava e não ia contratar o Alex Teixeira. Eu estou dizendo isso para você entender o peso, porque são as mesmas fontes, as informações vêm do mesmo lugar. Essas pessoas que negaram Alex Teixeira, que negaram outros jogadores, estão me dizendo que o Corinthians está sim na parada brigando por Paulinho e por Renato Augusto. A questão que também é bastante semelhante entre os dois jogadores é que se pintar a proposta do exterior e da Europa, esquece. O Corinthians, assim como não vai brigar e não briga com nenhum clube europeu para contratar o Paulinho, e não vai fazer isso em relação ao Renato Augusto. O que o torcedor corinthiano tem que fazer? É torcer como sempre, ser fiel como sempre e agora torcer para que o Renato Augusto não venha receber nenhuma proposta da Europa, de algum clube do exterior e venha aí sim decidir jogar no futebol brasileiro, porque o Corinthians, como eu disse, a informação que eu tenho entra forte na parada e já tem grana, grana reservada. Isso aqui é para o Renato Augusto, para pagar para o jogador campeão brasileiro, um dos grandes destaques, um dos grandes meias que eu vim jogar com a camisa do Corinthians em 2015, arrebentou o Renato Augusto. Então a situação é essa, existe algo mesmo de concreto, existe proposta, existe conversa, existe o desejo do Renato Augusto voltar e é torcer para que nada do exterior venha a acontecer para o Renato Augusto, porque aí o Corinthians está muito confiante em relação ao futebol brasileiro. É claro que vão entrar diversos concorrentes e aí o Corinthians vai brigar no mercado. Em relação ao Paulinho, vamos lá, o Grêmio entrou na parada, o Grêmio fez consulta pelo Paulinho, o Felipão, que trabalhou com o Paulinho já na seleção brasileira, tem todo, conhece o volante corintiano, tem interesse, claro, de contar com o Paulinho. Quem não tem interesse em contar com o volante, que é um grande jogador também, um dos grandes volantes que eu vi jogar com a camisa do Timão. E eu fui apurar dentro do Corinthians para saber se muda alguma coisa, porque a informação que eu tinha, eu trouxe para vocês, aliás, que o Corinthians tem interesse, que o Corinthians fez proposta e que o Corinthians simplesmente espera o Paulinho decidir a vida dele, porque o Paulinho hoje tem mais mercado no futebol europeu do que o próprio Renato Augusto. Então, o Paulinho está avaliando algumas situações do mercado europeu para ver se ele vai jogar lá ou não. Até já entendemos, por ele não ter aceito até agora a proposta do Corinthians, pelas entrevistas que ele deu, já está bem claro isso, que o Paulinho prioriza, sim, jogar no futebol europeu. Ele só não fechou com nenhum clube europeu porque não apareceu nada para ele, principalmente de clube grande, Barcelona, não aconteceu nada para ele nesse sentido. e agora ele estuda outros clubes de menor expressão no sentido de títulos do que o Barcelona, o Fernebaixo, por exemplo, falou-se em Galatasaray. Isso já não é informação minha, não tem informação desses clubes europeus que têm interesse no Paulinho. Só estou usando agora como exemplo. Se pintar alguma coisa da própria, esquece, porque na Europa o Paulinho vai ganhar por mês dois milhões no mínimo, e o Corinthians, a ideia é pagar aproximadamente metade disso para que ele venha ser jogador do Corinthians. A situação do Paulinho é monitorar a situação dele, esperar ele decidir o futuro dele, e aí sim, se ele voltar ao futebol brasileiro, decidir que não pintou nada lá fora interessante, eu vou voltar para o Brasil, que é a melhor coisa, se for para ganhar isso, eu jogo no Brasil por tanto, vamos supor que ele decida isso, e aí prevalece aquela informação que eu falei, que o Corinthians é favorito, e está muito confiante, que não vai perder o Paulinho para clube nenhum, e eu coloquei o Grêmio na parada. Coloquei o Grêmio na parada, passei a informação para os dirigentes corintianos, é claro que eles sabem, coloquei até uma entrevista que o Paulinho deu ao Zero Hora, e falaram para mim, se voltar ao Brasil é Corinthians, o Corinthians segue confiante, não tem o Grêmio, Felipão, ninguém, o Corinthians segue confiante em relação ao Paulinho. Repetindo, perguntei se o Corinthians tem grana, dá para pagar Paulinho e Renato Augusto, e a resposta que eu recebi foi paga, com certeza paga os dois, basta os dois decidirem querer regressar ao futebol brasileiro, e aí o Corinthians pode ter dois grandes reforços, e muda o patamar do time, se o Corinthians contratar um só, já muda o patamar do time do técnico Silvinho. Se traz o Renato Augusto, o Silvinho joga numa linha de 4-1, 4-1, na segunda linha, o Renato Augusto pode jogar de um lado, o Paulinho do outro, o Mosquito e outro jogador pelos lados, é muito interessante. Teve gente que lembrou no Café na Mesa que o Luan jogou muita bola nas Olimpíadas ao lado do Renato Augusto, então há muita esperança que o futebol do Corinthians venha a crescer muito com o Renato Augusto e Paulinho, ou apenas com um deles. O Corinthians muda de patamar para mim, se contratar apenas um, contratar os dois então, aí a coisa vai ficar muito boa para o torcedor corintiano e para o time do técnico Silvinho. Agora é aguardar o Corinthians, para esses dois jogadores, o Corinthians abre os cofres, abre os cofres para tentar contratar esses dois atletas. Está tudo aí já, tudo na mesa, agora é aguardar a decisão dos jogadores, pode ser que sim, pode ser que não, eu não tenho nada, eu não tenho informação de que está nada acertado com o Renato Augusto, nem com o Paulinho, não tenho essa informação, tenho informação do interesse, dos valores apresentados, da confiança do Corinthians no mercado interno, do pessimismo do Corinthians em relação ao mercado do exterior, o mercado lá de fora, porque o Corinthians não vai brigar com o clube nenhum da Europa ou do exterior, é isso que eu tenho, que eu apresentei para vocês nesse vídeo, e vamos aguardar o fim dessa novela, está certo? Dessas novelas, me falaram que terão muitos capítulos, então vamos aguardar, porque teremos bons capítulos de Renato Augusto e Paulinho, dois grandes jogadores. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, nós já passamos os 20 mil inscritos, o canal está voando, agradeço demais a credibilidade que você tem me dado, agradeço demais a moral que vocês têm me dado, ontem no Café da Fiel mais de mil pessoas, acho que era 1.300, 1.500, eu não lembro direito, muita gente nos assistindo no Café da Fiel, e depois no Café na Mesa, que é o nosso Mesa Redonda, do Clube de Membros, do Café do Setorista, onde eu apresento ali, e os assinantes do Clube de Membros têm participado como comentaristas, e tem sido alto nível, nós tínhamos, o programa era 10 horas da noite, 21 horas, passando das 10, 11 horas, e nós tínhamos ali quase 900 pessoas nos assistindo, cerca de 800 pessoas, foi demais, uma audiência que vocês têm nos dado para um canal que tem pouco mais de 3 meses de vida, pouco mais, completou agora 20 mil inscritos, e eu conto com você, para que esse canal venha a crescer ainda mais, tá? Se inscreva no canal, ative as notificações, vem ficar mais perto de mim aqui, eu falei do Clube de Membros, seja membro do Café do Setorista, tá bom? Seja membro, são 4 planos, o plano cafezinho, o plano cafezão, o plano café, e o plano café especial, né? Pela ordem, cafezinho, café, cafezão, e café especial, esses dois últimos, dão direito, a você participar, de Mesa Redonda Comigo, do Café na Mesa, que tem sido sensacional, e muitos assinam para participar, porque o corintiano quer falar, ele quer expor a sua opinião, e tem falado muito bem, então tem gente que às vezes, ah, vê o time, ah, evolução, e não quer, e quer desabafar, quer falar o que pensa sobre o Corinthians, dá uma olhada nos planos aí, porque o Clube de Membros, cresce a cada dia, tem o Café da Fiel, ah, esse você não pode perder, às 18 horas, todos os dias, de segunda a sexta, Café da Fiel, eu falo para vocês, e os números comprovam, o programa que mais cresce no YouTube, que fala de Corinthians, Café da Fiel, de segunda a sexta-feira, às 18 horas, vem tomar um café comigo, o Café na Mesa agora tem novidade, aí nessa quarta-feira, vai ter uma edição, somente de quarta-feira, a edição da hora do almoço, começa às 11h30, termina às 13 horas, 11h30, das 11h30, às 13 horas, o Café na Mesa de quarta-feira, o Café na Mesa que já existe, de segunda-feira, às 21h, e de sexta-feira, também, às 21h, e muito debate também, muito Café na Mesa em pré-jogos, com todos do clube de membros, tem sido sensacional, enfim, vem tomar um café comigo, e eu só tenho que te agradecer, por toda a audiência, e por toda a moral, que vocês têm dado, ao Café do Setorista, um forte abraço, até o próximo vídeo, valeu!